Boa noite, pessoal, tudo bem? O que é meningite? A meningite é a inflamação das meninges, aquelas membranas que arrebentam o sistema nervoso central, ocasionadas por vírus, bactérias ou fungo. A principal bactéria é meningococo, que penetra através das vias aéreas superiores por contato direto, indo se instalar nas meninges, ocasionando a inflamação e infecção das mesmas. Sinais e sintomas, cefaleia, de grande intensidade, fotofobia, febre, vômito injato, rigidez de nuca. Nos casos mais graves, meningococcemia, que é aquelas petequias pelo corpo, caracterizando a infecção de corrente sanguínea pelo meningococo. Diagnóstico diferencial, coleta de líquor cefalorraquidiano. O paciente tem que permanecer em precaução por gotículas, e o profissional que entra em contato com ele tem que usar a máscara comum. Tenham todos uma ótima noite e até o próximo vídeo.